A atriz Marieta Severa é um dos grandes nomes da TV brasileira. Ela já fez grandes personagens como a Dona Nenê, do seriado A Grande Família, e também a fani da novela Verdades Secretas, assinada pelo Valsir Carrasco, na Rede Globo de Televisão. E recentemente, gente, ela foi internada num hospital do Rio de Janeiro com o coronavírus. E a gente tem uma notícia publicada pelo Saic TV Prime e assinada pelo Rafael F, que diz que essa luta da Marieta contra o coronavírus chegou ao fim já já. Eu trago essas informações, claro, o Brasil inteiro fica atento ao que está acontecendo no mundo dos artistas. Mas antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no OK, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, e corta para mim para eu falar a respeito do Instagram, já cortou, né? A Oba Jornalista Fernando Borges está aqui na tela para você. Sempre um prazer te ter lá na minha rede social. Muitos artistas, assim como anônimos, né? Estão com coronavírus, ficaram internados ou perderam parênteses. Gente, esse final de ano, então, as estatísticas aí estão dizendo, né? Que está tendo um boom da contaminação por Covid no Brasil inteiro. Isso acontece, claro, porque está todo mundo indo mais à rua, todo mundo está voltando a trabalhar. Algumas pessoas estão tentando voltar também, estudar presencialmente, dependendo aí do curso que a pessoa faz. Então, acaba que as pessoas, aos poucos, vão meio que se esquecendo de como combater esse vírus, gente. Então, já se você tem que sair na rua, se você quer dar, às vezes, um passeio, eu não condeno, não, gente, porque a cabeça da pessoa, às vezes, né? A melhor coisa que você tem é, de repente, sair de casa. Mas, pelo menos, bota uma máscara de proteção, leva aí um álcool em gel. Você não pode levar um álcool em gel e vai no banheiro, passa aí algo, sabão, depois que usar o banheiro público. Em casa, a mesma coisa, vamos nos prevenir, gente, para evitar tanto receber, né? Tanto se contaminar, como acabar contaminando as outras pessoas. A Marieta Severo, que estava gravando uma novela da Globo, ela chegou a ser infectada pelo coronavírus, foi internada no Hospital Copstar, que fica localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, e ficou um bom tempo lá no hospital. E a notícia é boa, gente, porque chegou ao fim a luta dela contra esse vírus. Graças a Deus, a Marieta Severo, ela pôde voltar para casa. É o que traz aqui a matéria publicada pelo Rafael F. do SAC TV Prime. E agora, a Marieta vai ficar com a família, tendo essa recuperação final na residência dela. Tudo bem com a Marieta Severo, que continue assim. E nosso abraço aí para essa atriz tão grande, tão boa, né? Que é a Marieta Severo. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.